Ontem eu bebi, soltomei os litrão E tomo umas tequilas com limão Eu comi uns petisco, misturado com ovo E o pior que é gostoso E hoje eu tô lascado, não tenho costume Bebi pra caralho, tô carga do churume Sobe uma tontura, tô arrepiado Não queria me melar, mas tô todo cagado Essa diarreia tá me deixando louco É culpa da cachaça, nunca mais bebo de novo Que fedor da miséria, pior do que esgoto Mano, cê não tá vivo, parece que tá morto Esse é mais um sucesso do Oxi, que viagem Já vai deixando o like, meu irmão Eu já vou falando Vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag ressaca